Pronto, é mês de orgulho, mês de parada e de corpo que manifeste. Ou é mês de sonhos, de ficar parada e de grande retrocesso. Eu, beijou-me a mulher, virei pornografia ao vivo com direito a piropos, a pausos e a sorrisos. Beijou-me a mulher, num mês segundo esquiva, fugiram a sério, desfarçaram de religião. Beijou-me a mulher, disseram que era pecado, mas que pode ser curado. Beijou-me a mulher, perguntaram porquê, se também gostas de homens, para que complicar? Beijou-me a mulher, tentei só ser eu, mas as palavras consomem e doem mesmo que eu tente-lhe curar, pois é fufa, sapata, confusa, promíscuo, desperdício. Tentei só ser eu, mas existe o isolamento, a solidão, a depressão e o sacrifício. A luta é difícil, mas propícia há benefício, se ainda existe quem não sai do armário porque é contrário à exclusão. Sociedade vira discriminação, família passa a expulsão e escola a rejeição. Trabalhos é demissão, contratos é infestisão, casamento diz-se, proibição. E a adoção traduz-se em negação à sua legalização, para muitos ainda à prisão e condenação à execução, homicídios e muitos tipos de agressão, suicídios por falta de compreensão, por isso não. Não é mesmo de real nem de parada, eu sou uma privilegiada, porque metade de mim nunca é condenada nem julgada. Não morro com o homem com quem posso vir a ser casada, por isso ninguém quer saber se por uma mulher eu já estive apaixonada. Cala até está calada, até Augusta chora e todos os que vieram embora dos seus países em busca de liberdade, procuram agora ser felizes numa outra cidade, porque quem sabe, mais tarde, o que vai ser daqui se estuder para o torto? Se há quem pense, mais vale o morto do que gay. Eu sei, causa o desconforto, a violência por desporto, mas faz-se confusão, desligas a televisão e no dia da eleição, orgulho, a fila é longa e faz um calorão, não assistas, nem desistas, não aceites nem nos rejeites, porque eu não estou a falar de orientação sexual, eu estou a pedir uma legislação menos desigual, porque eu existo, então insisto, é mesmo orgulho, então eu amo, eu luto, eu resisto.